Ah, iogurte salgado. Para beber assim, eu colocaria como molhinho de salada. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio dessa minissérie que eu estou gravando aqui em Istambul, na Turquia. No último vlog, eu fui conhecer a famosa Mesquita Azul, passeei aqui pela cidade, fui tomar um café turco, comi aqueles lokum, que é aquele docinho de goma com castanha. Inclusive, eu também fiz a receita desse doce. Se você ainda não viu, corre lá para assistir. E hoje, a gente vai dar mais uma volta por aqui e vamos conhecer o Topkape, que era o Palácio dos Sultões durante o Império Otomano. Vamos lá? Como a gente já viu nos episódios anteriores, Istambul, que antes era chamado de Constantinopla, foi tomada pelos turcos em 1453. E começou aí, então, o Império Otomano. O Palácio Topkape, ele servia como residência do sultão e ele foi construído logo após essa tomada pelo sultão Mahomet II. O Palácio é gigantesco, são mais de 700 mil metros quadrados, entre paredes esculpidas com mármores e pátios decorados com azulejos coloridos. No auge aqui da Era dos Sultões, tinham mais de 6 mil pessoas que moravam aqui, entre concubinas, eunucos e outros membros da corte. Estou aqui numa sala, que é a Sala dos Tesouros do Palácio. A gente vai encontrar algumas coisas muito caras, além de armas e armaduras. Gente, essa adaga é considerada a arma mais cara do mundo. Vocês viram o tamanho das esmeraldas que tem nelas? Impressionante. E tem um diamante também, que pelas minhas pesquisas, ele pertenceu a várias pessoas, entre elas... A mãe do Napoleão I foi uma das donas desse diamante. Ele tem 88 quilates. Vou aproveitar, né, gente? Vocês sabem que eu estou viajando aqui com o Rogério, que manja tudo de tudo, de tudo das coisas aqui do Itabu. E aí, para ele contar um pouquinho da história aqui, que a gente está aqui na frente de uma porta, olha só. Como é que chama essa porta, Rogério? Ela chama a porta dos eunucos brancos ou porta da felicidade. E a história da porta da felicidade é que a gente tem um harem que a gente vai visitar daqui a pouco. E o harem não é aquilo que a gente achou no Brasil, que era um lugar só para a safadeza do sultão. Eu acho que, de verdade, era um pouquinho para a safadeza do sultão. Mas o conceito maior era que ele tivesse um grupo de mulheres onde ele pudesse ter a possibilidade de ter o herdeiro, caso a esposa oficial não desse o herdeiro, ou não desse nenhum, ou desse só um feminino, né, uma herdeira feminina. Porque na cultura aqui era só o homem que podia tomar o lugar do sultão. Então elas ficavam ali, elas eram escolhidas a dedo, nos vilarejos, sempre mulheres muito bonitas. E quem escolhia era a mãe do sultão. A supervisão era dela e depois a esposa, né, dava lá um jeito, aprovado e tudo mais. Então nessa porta aqui, uma vez a cada seis meses, o sultão recrutava algumas das suas concubinas. E aqui ele dava um presente que chamou o anel do sultão, que é um anel super bonito, com quatro camadas, tudo mais é tudo, uma história atrás. Então é por isso que a gente chama a porta da felicidade. Porque elas ficavam super felizes de, você imagina, você passar em frente ao sultão, poder se expor para ele. Quem sabe naquela noite ele ficasse meio afim de você e quando você tivesse uma relação com ele e se tivesse um filho, aí você seria a mulher mais poderosa, né? Então esses lances com certeza tinham, né? E era aqui que ele ficava sentado, né? Ele ficava sentado aqui, ó, nesse pedacinho aqui. A gente vai entrar agora no Harem do Palácio. É um lugar que a gente tem que pagar um ticket extra para entrar. Aqui no Harem, dependendo da época, já moraram de 400 até 1.000 mulheres. E é muito interessante porque a gente acaba associando o Harem ao lugar onde ficavam as prostitutas, as mulheres que serviam o sultão sexualmente. Mas não era só isso, elas eram servas, eram escravas dele. Então elas faziam outros serviços também. E a origem do nome Harem é um lugar que era divino, sagrado, que não era acessado por qualquer pessoa, não era aberto ao público. Aqui ficavam morando as esposas do sultão, as condominas, e também a mãe dele ficava aqui também, o quarto morava, todas as mulheres moravam aqui. E os homens que trabalhavam aqui eram os eunucos, né? Então vocês já imaginam por que eles eram castrados para que nada acontecesse, nenhuma mulher ficasse grávida, não ser que fosse filho do sultão. Aqui é o banheiro da mãe do sultão e das esposas e das preferidas dele. É um negócio enorme. Esses ornamentos devem ser de ouro, banhados a ouro, é muito luxo. Olha só o famoso banheiro turco. E aqui é o banheiro do sultão. Olha só, gente, que luxo. E aqui é o banheiro do sultão. A gente está bem aqui na época das tulipas e eu aprendi uma coisa que eu fiquei, assim, muito chocada, que eu não tinha a menor ideia, que a tulipa, na verdade, é uma flor daqui da Turquia. E que a gente sempre associa com a Holanda e tudo mais, mas na verdade ela chegou até a Holanda porque teve uma rainha holandesa que ganhou a tulipa de um sultão aqui, ainda na época do Império Otomano. E foi assim que ela foi para a Holanda. Mas é uma flor daqui e que é um símbolo, inclusive, do país. Eu estou aqui na área que era antigamente a cozinha do palácio. Na época do auge dos sultões, aqui no palácio viviam e trabalhavam cerca de 6 mil pessoas e 2.200 só aqui na cozinha. E era uma cozinha que era feita principalmente por homens, então os homens é que cuidavam da comilança toda. E é muito interessante ver, né? A gente ainda vê alguns utensílios do serviço, né? De mesa, as louças, a prataria e também tem os caldeirões, muito lindo. Vocês estão vendo essas chaminés aqui atrás de mim? Eram as chaminés da cozinha do palácio. Tem um monte em cima do telhado, então dá para ter uma dimensão, uma ideia da dimensão do tamanho dessa cozinha. Olha só que coisa louca! Uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando estou viajando é conhecer as feiras e os mercados públicos de cada cidade. Aqui em Istambul tem várias feiras, vários mercados e tem um famoso, que é o mercado de especiarias, também conhecido como o mercado egípcio. E é para lá que eu vou agora! O mercado das especiarias data de 1664 e ele foi construído ao mesmo tempo que a nova mesquita, que fica aqui na mesma área. Ele também pode ser chamado de mercado egípcio. Ele leva esse nome porque no auge desse mercado ele era a rota final, ele era a chegada dos comerciantes, das caravanas comerciais que vinham da China na Rota da Seda e traziam as especiarias para cá. E naquela época os egípcios eram a maioria dos comerciantes que ficavam aqui. E aqui é o melhor lugar da cidade para comprar especiarias, castanhas, chás e todo tipo de tempero. E aí E aí Gente, bater perna aqui por Istambul dá uma fome. Eu vou agora parar para comer um guslem, que é aquele pãozinho achatado com recheio, assim, e tem um restaurante aqui que é especializado nisso. Vamos lá! Olha só como é que é aqui o lugar de sentar. Olha só como é que é aqui o lugar de sentar. Eu pedi aqui uma bebida típica que chama Ayran, que é tipo um iogurte, só que parece que tem sal. Eu fiquei curiosa, parece que não é muito bom não, mas vamos ver, né? A iogurte salgado, para beber assim, eu colocaria como molhinho de salada. Ainda bem que eu pedi outra coisa, que foi esse cházinho aqui de frutas vermelhas, um chá gelado de frutas vermelhas. Esse aqui é mais gostoso para matar a sede. Bem docinho. Ó, chegou aqui o guslem. A gente pediu o mais tradicional, que é de espinafre com queijo. E parece um crepezinho assim, só que salgado. Hummm. Muito bom. Tem de vários recheios, tem de carne, de batata, champignon. Tem até versão doce também de Nutella. A gente pediu um kebab, um churrasquinho que vai chegar aqui na mesa. Gente, olha lá. Tem, olha só, tem batata, tem frango, carne, espetinho, uma saladinha, um arrozinho. Eles falam que é para duas pessoas, mas a gente está aqui em quatro e eu acho que vai dar para a gente comer tranquilamente. Tipo um kebab. E esse foi o último vlog que eu gravei aqui nessa minissérie aqui na Turquia, em Istambul. Espero que vocês tenham gostado do passeio. Ainda vou gravar a receita do guslem lá na minha cozinha, que é esse pãozinho que eu acabei de comer aqui no restaurante. Então se você ainda não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever, para receber as notificações, ativa o sininho também. E compartilha aí com a galera toda, deixa um comentário aqui para mim também. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.